Não, meu calibre é fatal. Que que é isso? Meu javali, pô. Mata, mata. Matou? A porra! É uma guerra, é um javali. Vocês querem apender? Olha lá, olha lá. Olha o javali atacando o cara aqui. Sai daí, sai da frente, sai da frente. Sai! Sai, sai. Matei, matei. Cuidado, cuidado. O animal aí é hostil, hein? Nossa, tem só um monte de javali. Tem um aí dentro. Não, mataram, mataram já. Mataram? Tá, tá bom. Agora é só pegar a pedra. Vai embora daqui, não vou ficar aqui não, comando. Não, pode ser. Vou javali esse vídeo na nova hora. Dá mais um tiro aí só pra verificar, meu. Não, tem um tiro. Morreu. Já pega pra fazer um churrasco. Já pega pra fazer um churrasco. Pera aí. Como é que é o negócio? Ser grelha? Como é que é? E a sara, eu acho que é. Eita. 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 E aí Ah porra O que que é cara? E fogão Eu vou chamar a polícia pra cá Vai dar uma risca Vê Não é o parelho Eu dei como é que é pô o negócio da grelha Eita Querendo assar o bicho O que que tá acontecendo aí na cidade Isso em embasão de javalito Dizem que é Enquanto não tem o Ibama lá Rapaz primeira vez Quando tem infestação disso aí Dizem que é sete pragas Aí ó pronto Aí ó Aí Vem churrasco Aí ó Vambora Carne fresquinha aí Vamos fazer um churrasco de jabalinho Vamo lá bacana Vamo assar Ó eu fico com a cabeça hein Pode ficar É Eu fico com a costela Ó Ó bacana Ó bacana Vou ficar com as coxas do jabalinho Boa Fazer um torrento Chama o velho Cadê o velho Liga pro velho aí Ó Eita tá vindo um cachorro aí Ô cachorro Vai 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 Não 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 deixa o cachorro Cachorro é bonitinho Mata o Fluffy É o Fluffy Se eu pegar ele aqui no colo Será que ele morde? Vem cá tio Vem cá 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 Vixe Vixe Cachorro é brabo Sai Tá forte O cachorro morde O cachorro morde O cachorro morde Eu vou levar bala Ele morde ele morde Pode comer tio Pode comer carne crua aí Agora essa história Ele me mordeu Ele me mordeu Tem que ir lá no hospital então Mano eu vou para o hospital Vão pro hospital vai que você pega raiva Não sabe se esse cachorro é vacinado Mano ele me mordeu Bora Eita! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Corre, corre! Sai daí! Sai daí, animal! É muito bom! Pega o cachorro! Ô fê do cão! Pronto! Nossa, mata o cachorro! Tive que matar, né? Vai esperar a raiva aí, pô! Pega o Steve aí, pô! Não, tem que chamar o bombeiro pro hospital! Não pode carregar, não pode! Joga na viatura que não leva, pô! Olha lá, o cachorro tá vivo ainda! Tá vindo, tá vindo! Como assim, velho? Cachorro do cão! Vambora, vamo sair daqui, pô! Vai dar ruim, vamo sair daqui! Pega, pega, pega! Não, vambora, 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 pô! Vambora! Vambora, vambora, o cachorro, meu filho! O cachorro é do cão! O cachorro aí é do capirota, velho! É do capirota! O pão que o ressuscitou? Poxa senhora! Bora, bora! Tô passando a gente aqui! Que tigua, bravo! Pô bacana, cortei a vida! Ó, voltou? Poxa! 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 Bacana, sorteioe agora Sorteioe Sorteioe Eu tô sem colete Me solta Me solta Bora Bora fazer nada Não, vai fazer alguma coisa na delegação Não vi nada Galera, eu fui passar o gelo Aproveitei e peguei uma água Fiquei com a rapaziada Esse cara quer saber do Andrei Que? Esse cara quer saber do Andrei É o Santos aí, é o Santos? Não, é o Alves Passa bem É o Santos aí? É o Alves É o Alves Cadê o Santos? Saiu fora CPM Eu queria falar que tem Que tem? Acho que é o The Hit A Federal Ah tá bom A Federal Tá até um gelo no pescoço ali Não dá não, cara Boa, Bacana Fazer vontade de roubar Volta, volta, volta Pode voltar Pode pegar Boa, bacana Boa Pézónha Eu tava de cinto Eu capeta Tem algum capeta com a gente Não fui eu não Eu tava de cinto Tá ligado? Ó, ó Ó a porta aberta de novo aí Não, pelo menos não Vou pegar o que ele vai explodir agora É ele Tudo no meu colete Ó, tem um na esquerda ali, ó Não Não Eu sei quem é É aquele lá mesmo É aquele lá É ele mesmo É aquele? Não sei se é ele não É ele mesmo E aí, cidadão Tá ouvindo a gente? Hop Ué Isso é uma dana Qual que é a sua? Bora, cidadão Tá vendo não? Pode desembarcar, comando Tá livre Eu vou parar a viatura na cara dele lá Ooooooo Bacana Ó, segura Tudo esse bacana aí Tudo esse bacana aí